Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo de Muziagira, Beuzebú, Shumatsu no Valkyrie, Moscas, do Marquim. Cara, que todo o som que eu ouvi desse personagem, velho, é muito bom. Então, Marquim, velho, tá trazendo puro hype, porque esse personagem é muito bom, né? Então, bora ver como ficou, galera. Deixa o like, por favor. Incrível vídeo original na descrição e bora ver que eu tô bem ansioso. Beijo! Ok. É um bichinho. Esse monstro é uma biossão, isso aqui de nada e ninguém nunca, nunca cheguei. Até que os três anjos apareceram, não cheguem perto de mim. Vocês sabem muito bem, tô destinado a trazer o fim. Eles dizem que eu sou a mão de sua dor. Se as histórias são verdade, me deixem só sozinha, um ao 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 ao. Inclusive, você quer ser meu amigo, mas nem conhecer quem eu sou ou que sou. Foram as três primeiras pessoas que confiaram em mim. Tudo que fazemos juntos me fazia sorrir. Mas ao acordar, vejo todos no chão. Que eu tenho todos meus amigos, o buraco no coração. Então realmente existe, eu porto uma maldição. Um dia, eu vou te matar com as minhas próprias mãos. Deus, eu, por que choro? Porque eu perdi todo o ser, tantas moscas à volta. Sonindo, que barulho. A demora que queres morrer. A mão de sua dor. Esses corais são muito lindos. Mas é isso, curo do inferno. Um favo me ma de um ano. Isso é tudo que eu te peço. Sozinho, volte a vagar. Tô procurando o culpado. Até uma moça chegar. Ele procura o diabo. Ela era amiga de luz e fé. Eu lembro tanto dele. Eu juro que eu tentei. Você entrou na minha vida. E de novo eu me apeguei. Se Beuzebua amar, Sua vida destruirei. É nesse momento que Satanás ganha vida. Não consigo acreditar em nada, nada do que eu via. Eu sou o próprio demônio. Foram as minhas mãos que matarão a todos. Eu não quero mais viver enquanto isso ela dizia. Te amo Beuzebua. E as últimas palavras foram viva. Nossa, pesado. Eu sou o quebrador. Por favor. Já pode avisar. Que para a próxima rodada. Será o meu dedo. Que irá lutar. Me desculpem todos. Não será uma grande luta. Diferente dos outros. Repei gosta a criatura. Só quero morrer. A voz criação. Saiba que de nada importa. Você que te mata com minhas mãos. As vibrações causam destruição. E sem tocar em nada, tudo irá ruir O sonido da música é uma agonia, né? Vejo que isso também pode deduzir São as fases do dia, a esquerda defende Direita tá, cacho que eu entendi Tende, me mata, vem, me persegue Mas como é o breve, você não consegue Nossa, ficou muito lindo esse refrão A história dele é muito pesada, né? Tentas moscas à volta Sonindo, que barulho Oh, demônio que queres morrer Mas foi a mão de só doar viver Tu canto mais esse, curo do inferno O valor mima de um ano Isso é tudo que eu te peço Continua Continua Caraca, galera Que som, hein? A edição ficou muito linda Vamos ver quem fez Terp, Snow, Evil, Blade, Andy, Yuma e Cujas Thumbnail zerado Ilustração, cara, Oliveira, capa do Spotify Peter Designer Mixmaster, Tech, Instrumental, Trash, XL Voz do Lita, Mark King Caraca, velho O jeito que ele contou a história foi bem É... Bem parecido em alguns aspectos Mas bem diferente, né? Dos outros sons que eu vi Caraca, a interpretação dele E o jeito que ele cantou Esse refrão com coral, velho Muito lindo, velho Muito legal Eu não sabia que ele lutava com tudo O Nikko Tesla, tá ligado? Somente o Tesla Mas como é que o Tesla vai lutar, né? Isso que eu tô em dúvida Um gênio Mas é isso, galera Aqui são um absurdo Muito bom mesmo Gostei muito do instrumental da edição Cara, muito bravo Muito bravo mesmo E é isso Muito obrigado por deixar ele até aqui Deixa o like, por favor Não esquece também de ativar o sino, galera Pra receber meus vídeos, beleza? E... Ano! Até a próxima Tchau